O espaço para o parceiro tirar de giro, manda mandando Fifi, manda mandando O espaço é para todos rapaziada Só um salvinho rapaziada, vamos ensinando mais um videozão daquele jeitão, certo Fifi, machando o que é, machando o que tem que ser, machando o convoio Vamos que vamos, que o papai do céu abençoe É Fifi Sal menor, só um salvinho Vamos naquele modelo Brasileiro Boletão, no 3 polegadas Só o cano, sem o Zetrova Está esticadinha com o Boletão? Cê é louco, Fifi Oh Shawn Ah Ah Oh é louco bonitão vamos bater o cremão essa aqui que entona não tem pra ninguém rapaziada eu quero ver a moto que cobre o giro da 500 não tem como um foguetão é o seguinte rapaziada se você não é inscrito no canal já se inscreve já deixa aquele like pra fortalecer já ativa o sininho de notificação vamos que vamos que vai ser uma família, certo? dá aquela fortalecida que só vai ser videozão pedrada tá? Turco, tucu, tucu Uau, uau, neném, hein, Fifu Uau, uau, neném Uau, uau, neném Uau, uau, neném Passar devagarzinho Os buraquinhos de leves Uau, uau, neném Uau, uau, uau Uau, uau, neném Palabal Đó Punto Baby Ma Paya Cát Peña E o comboio tá como? Fazendo caminho diferente É pra vocês, hein, rapaziada E é o seguinte, rapaziada Já aproveitando o momento Se vocês não seguem a gente no Insta Já dá uma encostada lá, certo? Dá uma moral pro casal da Ront Fala que veio pelo Youtube Que não vai dar aquela moral Manda aquela mensagem no direct Certo, rapaziada? Já aproveita Deixa nos comentários aí também O que vocês tão achando do videozão O que vocês tão achando do ronetão Olha como ele tá alto, filho Esse aí é o puro desacato, hein Da hora, rapaziada Ai, calica Esse comboio tá como? Vai, vai O que vocês tão achando do ronetão, né, filho? Você é louco, filho? Hoje o videozão vai sair de qualidade Certo, rapaziada Como de costume Ô, filho Da hora Mó satisfação, rapaziada E como os molecotes É o puro desacato Ele vai na conta mesmo, filho Ah, eu não vou me aguentar aqui Eu vou ter que mandar um giro, rapaziada O espaço é pro parceiro tirar de giro Manda mandando, Fifi Manda mandando O espaço é pra todos, rapaziada O espaço é pro parceiro 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 Cê é louco, filho Cê é louco Cê é louco, Fifi A Honda fabricou essa moto Pra ser a verdadeira moto dos sonhos Vamos que vamos Que todo mundo vai passar, rapaziada Peãozão chave demais, rapaziada E se você tem um sonho Não desista do seu sonho Certo, rapaziada Coloca na mão de Deus Que ele é o único Ele é poderoso Ele é maravilhoso Ele sim tem um poder De realizar todos os nossos sonhos Certo, rapaziada É, Fifi Fifi Meu parceiro Vitão Olha como é que ele tá Outra esposa Olha que a pessoa E olha como nós tá Tá fazendo motocross, rapaziada Aqui pra quem não conhece, rapaziada É bem divisa mesmo Com princesa com vista, certo? É bem divisa mesmo Chegando ali na frente Já é vista Um pouquinho mais pra cima aqui E aproximadamente aqui mesmo É princesa É princesa E vamos que vamos Certo, rapaziada Claro que é uma porca Certo, rapaziada Tem muita, muita, muita moto no comboio, rapaziada CBR Rapsol, coisa mais linda, hein rapaziada E aqui já é vista, rapaziada, aqui já é vista alegre Pra tá devagarzinho nessa lombada com o ronetão, pra não raspar o bolso O ronetão é igual carro rebaixado, rapaziada É só devagarzinho na lombada, pegou ainda, viu Aqui geralmente, rapaziada, rola um zumbado em funk também Ó a sonzeira, destileira Estilo é um carro bonito, hein rapaziada Cê é louco? É um carro que marcou mesmo de verdade O amarelo e o vermelhão tem pra ninguém O amarelo e o vermelhão tem pra ninguém E os caras vai mandar pra eles, hein Vídeozão diferenciado, rapaziada Tudo sob controle E se vocês tão gostando do vídeozão, rapaziada, já deixa aquele like pra fortalecer Certo, Fifi, como que vamo? Bombadinha 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 a porca ei nissa maria O que é isso? Vamos lá. Aqui, rapaziada, pra quem não conhece é o Porquinho, certo? Aqui também é onde tudo acontece, Fifi. Aqui, rapaziada, pra quem não conhece é o Porquinho, né? Conversível? Louco, hein? Dá quebrada pro mundo, Fio. E é o seguinte, rapaziada, vou finalizando esse videozão por aqui, certo? Machando o que é, machando o que tem que ser. Já acompanha o canal, que é só os pãozão do Morro, chave. Vamos que vamos. Tem que respeitar o casal da Honda, tem que respeitar vocês, que é a mesma fita, é fechamento com nós. E vamos que vamos nessa bala, certo, rapaziada? Valeu!